Bem-vindos a mais para a Dubra Especial e no programa de hoje vou ter mais um daqueles meus desafios próprios para fazer um vídeo um pouquinho menor, porque eu vou trazer duas revistas de peso, Heavy Metal Anthology e 2000AD Especial. Eu juntei essas duas, são 220 páginas cada uma, então é bastante coisa que eu acabei lendo, mas porque elas têm uma proposta muito diferente. Ambas foram lançadas pela Mintos no final do ano passado, em 2021, e elas trazem histórias da 2000AD, da editora britânica Rebellion, e elas são bem parecidas, esse é o ponto. Enquanto a Heavy Metal Anthology dá continuidade àquelas Heavy Metal por temporadas que a gente teve em 2018 e 2019. Todas as séries aqui já estavam naquelas outras revistas. A 2000AD traz novas histórias, por assim dizer, novos arcos, novos personagens que devem se desenvolver nas próximas edições. O lance é que cada uma delas são 220 páginas, porque cada uma delas traz histórias com cerca de 40 a 60 páginas, mais ou menos, uma variação mais ou menos dentro desse espectro, que representam arcos completos. Embora tenha continuidade, uma série muito maior representam arcos completos. Por exemplo, se eu pegar aqui a 2000AD especial, a gente tem Rogue Troop do Dave Gibbons, Black Light do Dan Abnett, o Zombo do All Ewing e o Salvador do Pat Mills. Zombo, por exemplo, é de 2009. Ele teve apenas dois... ele foi compilado tudo em dois encadernados lançados nos Estados Unidos. Aqui a gente tem um deles já numa... a história completa nessa edição. Vai mostrar um futuro, onde a humanidade está espalhada pela galáxia, aí tem um acidente de uma nave espacial que cai num planeta da orla exterior, um planeta perigoso. Ele, a tanta forma quanto a flora dele, é bastante mortal. Aqui, nessa imagem, vocês veem o que acontece, você come um cogumelo nesse lugar. E o Zombo é um projeto secreto do governo, que quase que transforma zumbis em soldados bonzinhos. É mais ou menos isso. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. E aí esse soldado bonzinho, esse zumbi bonzinho vai ajudar os sobreviventes, quem conseguir sobreviver. Porque esse planeta realmente, ele é bastante violento. Além disso, a cada página que a gente vira, a gente tem um escalonamento de bizarrice, inclusive encontrando uma família canibal daqueles típicos de filme de terror, mas por final, e uma sombra mortal no melhor estilo Lost. Lembrando que isso aqui é 2009, então é bem próximo da época que estava passando Lost na televisão. E como eu disse, isso aqui é essa primeira série do Zombo, do All Ewing, que, bem, depois ele foi fazer a psicodelia do Hulk recentemente, né? Está terminando agora essa fase aqui no Brasil. Então, é bem, né? Bem naquela pegada com um pouco mais desse humor, humor sarcástico em inglês. O Savage, Tomando Liberdades, ele é uma reinterpretação do próprio Savage. O personagem é do Pat Mills, ele foi criado em 77 e teve suas histórias em 77 até 79. E depois, essa versão é uma repaginada, é um remake de 2004 que o próprio Pat Mills fez junto com um outro, o desenhista Charlie Adler. E, nesse caso, a gente tem uma série que vai se estender por cerca de nove encadernados, ou nove arcos que foram compilados lá no Reino Unido. E aqui a história em branco e preto, nesse alto contraste, é uma história mais espionagem no que seria futuro, mas agora já é passado alternativo. A história se passa em 2004, num universo onde a União Soviética, quando estava, bem, quando ela estava se desfazendo em 1989, 1991, acabou tendo um golpe de Estado e transformou o que era a União Soviética de um Estado comunista num Estado fascista. E esse Estado fascista, ele se estendeu por vários territórios. A gente acompanha o Reino Unido, que é onde, bem, agora o Estado vulganiano, ele chega até o Reino Unido, ele domina o Reino Unido. E é uma série de 2004. Temos essa outra série aqui, que chama, aqui é o Black Light do Dan Abnett. Aqui, a revista já é de 1996, né, a história já é de 1996. Tem um traço, um traço bem bacana, eu achei bem legal também, numa pegada de espionagem, vai misturar um pouco com a Guerra do Golfo, aquela coisa de verdades e mentiras encobertas. E a principal, acho que toma mais, mais tempo, é essa série aqui, que é uma história do David Gibbons, o Rogue Trooper, também uma série que já tinha sido lançada pela 2000 AD no comecinho dos anos 80, em 81, né, junto com o Gary Finlay Day. E aqui é uma repaginada, é um remake, em 1989. E os 14 capítulos, né, as 14 partes, elas estão todas compiladas nessa revista. A ideia dessa Rogue Trooper é fazer uma crítica à guerra e de como a gente vai acompanhar soldados criados geneticamente para lutarem em batalhas, mas eles não são meras máquinas, eles sofrem cada uma das derrotas, cada uma das mortes do seu grupo. Bem, é uma crítica à guerra, como a guerra transforma pessoas em máquinas, em engrenagens, elas podem ser facilmente substituíveis. Só que ao olhar pelo soldado, pelo olhar do soldado e não pelo grande general que mexe só os seus pauzinhos, eles... a gente tem essa humanidade nos personagens, a gente tem essa perda em cada um dos personagens. É bem interessante o Rogue Trooper, é uma crítica bem... muito legal, que se a gente for estender para o dia a dia, policiais também vivem nessa mesma... nesse mesmo cenário de desumanização. Toda discussão sobre direitos humanos também recaem sobre os policiais, que são tratados e são massacrados, não pela guerra que é instaurada nas ruas, não estou defendendo a matança que os policiais fazem, seja em favelas, simplesmente seguindo preconceitos já estabelecidos, mas eles são massacrados desde o seu próprio treinamento e transformando eles em máquinas de matar desumanizadas. A gente precisa de policiais que sejam mais humanizados, que tenham... que prestem serviço à sociedade e não simplesmente massacre a sociedade com desculpa que está trazendo a segurança. Eu acho que essa Rogue Trooper, ela também discute sobre isso. Enquanto isso na Heavy Metal, como eu disse, tem uma continuação de personagens e títulos que a gente já vinha apresentando na primeira e na segunda temporada da própria revista. Slane, do Pat Mills também, Outlier do T.C. Ellington, Absalom, a ordem do Keck W, Keck W, que fica difícil falar em português, e Absalom do Gordon Rini. Absalom são três historinhas desse personagem também, ela termina em branco e preto com uma outra, mas esse personagem é bem divertido, que ele lembra meio que um Constantini, como se o Constantini velho, ele fosse o chefe do BRPD do Hellboy. E aí as histórias vão nessa pegada, tem bastante sarcasmo, aquele humor inglês com um sobrenatural escorrendo de todas as páginas. É bem divertida as historinhas e dá um desenvolvimento interessante para o que acontece para o próprio personagem, faz uns apontamentos interessantes do que pode vir pela frente. A história anterior chama A Ordem, gosto muito da Ordem. Absalom apareceu pela primeira vez na Heavy Metal Black & White e A Ordem apareceu pela primeira vez na segunda temporada. O primeiro arco foi publicado na edição 4 e 5 da segunda temporada. E esse aqui, ele mostra um, não diria nem um passado alternativo, elas passam no século 16 e tem uma mistura de fantasia e steampunk, umas tecnologias super avançadas, misturadas com tecnologias modificadas no passado. Olha só para vocês verem essa moto bem steampunk, bem no estilo século 19, se no século 19 existissem motos. A série A Ordem foi publicada entre 2014 e 2019 pelo Keck W e o John Burns e são três arcos. O primeiro arco foi na segunda temporada, o segundo arco está aqui nessa primeira edição do Anthology e tem também o terceiro arco que agora estou muito ansioso para ver o que acontece com esse pessoal, esses cavaleiros que lutam contra ameaças interdimensionais enquanto tem que fugir da própria política da própria política da época caçadora de bruxas que não aceita as coisas que eles fazem. Seguindo de forma retroativa, a gente vai para A Ordem. A Ordem é uma série de ficção científica, foi publicado primeiro e segundo arco das edições 1 a 5 da segunda temporada, ela é do T.C. Ellington com o Cole Richardson. Deixa eu mostrar uma página mais bacana de ação. Talvez, bem, não sei. Talvez essa daqui. É um futuro onde a Terra já se espalhou um pouco pelo cosmos, pela galáxia e tem alguns aliados, alienígenas, mas ela se depara com uma raça, uma espécie alienígena bastante belicosa que quer destruir tudo, considera os humanos como nada, como formigas que vão morrer de qualquer forma, mas no final do segundo arco eles começam a perceber que a humanidade pode dar um pouco mais de trabalho e aqui eles decidem serem... eles decidem ser um pouco mais agressivos. Então a gente vê o final, o encerramento de Outlier e, bem, o senso de perigo fica piscando a cada... durante toda essa história. Tudo que acontece é perigoso, a raça humana pode ser destruída a qualquer momento. Existem aliados de um lado, aliados do outro. Divertido, acho bem... bem interessante. E eu não diria esperançosa, é um futuro bem zoado. Na verdade as histórias da Rebellion, da 2000AD, em geral elas não são muito... otimistas, por assim dizer. E aí pra fechar o vídeo, eu encerro com a primeira história da Heavy Metal, que é a Slane. Slane também do Pat Mills. Aqui tem toda essa arte mais... quase fotorrealista. Ela é bastante... chama bastante atenção, destoa do que a gente tá acostumado, mas ao mesmo tempo funciona muito bem. Ela é extremamente dinâmica. Ela não é travada, como poderia esperar, de alguma coisa mais pautada no real. Pelo menos pautada no real em relação às traços. Parece que a gente tá vendo um filme. Mas, como vocês podem ver, seres alienígenas, no caso seres abissais, eles invadem a Terra. A gente tem ali dragões e todas essas questões fantásticas de uma forma muito interessante. Aqui a gente vai acompanhar a continuidade da guerra, da resistência da Irlanda. O Slane é um grande rei irlandês, muito antes da Irlanda existir como a gente conhece hoje. Mas que tá evitando uma invasão de uma raça marítima, que também é Parasita Formori. Essa raça foi apresentada nas edições passadas e ela... É uma raça parasita, necessariamente, porque ela invade um ser humano, começa a utilizar o ser humano pra andar pela Terra e fazer a sua invasão. Olha só. Esses aqui são dois personagens humanos, mas que estão envolvidos por esses personagens mais dessa raça Formori. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Meus desenhos aqui do Clint Lagley, eles, como eu disse, eles tornam tudo tão real. É uma simbiose perfeita de fantasia e realismo que o Pat Mills e o Clint Lagley trazem nessa série do Slane. Uma imagem com cores extremamente brilhantes e muito sangue envolvendo todos os personagens, cada uma das páginas. Olha só esse sangue espirrando nesse canto da página. Enfim, essa é a Heavy Metal Anthology e 2000 AD especial. Eu queria trazer as duas juntas porque realmente elas têm um parentesco muito alto, não só vindo a 2000 AD, vindo da Rebellion, mas por causa do formato que foi escolhido, tudo. Ela foi, inclusive, lançada praticamente no mesmo mês, ano passado. Foi no final do ano, não lembro se foi em outubro, novembro, novembro, dezembro, alguma coisa assim. Enfim, vocês gostam de 2000 AD, não gostam? Gostam dessas revistas? Eu quero que vocês comentem pra gente conversar nos comentários. Ah, além disso, tem várias historinhas curtas aqui nessa... duas historinhas curtas nessa 2000 AD especial também, que eu não cheguei a comentar, mas enfim. E é apresentado por um personagem, esse personagem da capa, que é um alienígena chamado Tark. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assine o meu canal, assine o seu papel do Presto Facebook, me sigam no Instagram, no arroba PrestoGal, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com desenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu e amigos meus, em especial o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas. São recomendações atemporais que vocês podem pegar pra escutar a qualquer momento, e as recomendações pra vocês lerem e assistirem quando vocês quiserem. É isso, vou ficando por aqui. Link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Essas revistas da Mythos sempre tem na Amazon, então se vocês comprarem por lá, vai ajudar bastante a trazer sempre coisas novas, coisas um pouco diferentes, outras editoras. A gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos. Tchau. Tchau.